Um dia muito difícil, um dia muito triste para o torcedor cruzeirense, não dá para esconder a tristeza na cara do torcedor, não dá para pedir felicidade aqui na hora de gravar o vídeo, porque, pô, tá difícil, tá difícil de engolir esta derrota do Cruzeiro, tá difícil de raciocinar que chegamos tão perto de conquistar o título da Copa Sul-Americana. E eu vi que alguns jogadores do Cruzeiro sentiram mais do que outros e até acho legal, porque dá ali a entender que eles estão sofrendo como o torcedor cruzeirense está sofrendo. Vocês viram a entrevista do Lucas Romero para a Rádio Tatiaia? Pô, o cara quase chora ao vivo ali durante a entrevista. O Matheus Pereira, ele concede entrevista para um grupo de jornalista e no segundo grupo, quando ele fala sobre a derrota por ser um seu time de coração, o Matheus Pereira vai às lágrimas. E eu separei para vocês aí de casa somente as principais falas do Romero e também do Matheus Pereira para mostrarem aqui para vocês. Só que antes, família, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque assim você vai mostrar para o YouTube que gosta do nosso trabalho e ele vai recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Agora, confira as falas do Matheus e também do Lucas Romero. Ah, triste, amigo. Triste é porque tem pessoas de seu lado que dão o melhor no clube, que tentam dar o melhor todo dia. Eu estava falando aí de Bruno Faleiro, faz 16 anos que o cara trabalha no Cruzeiro, eu sei que o cara ama o Cruzeiro, entendeu? Os roupeiros, os massacistas, todo mundo é torcedor do clube. E tentam dar o máximo para nós todo dia. E a gente também. William, Marlon, Ramiro, Lucas Silva, jogadores que estavam o ano passado a sufreram pra caralho aí. E conseguiram se reponer no final, levar o Cruzeiro novamente a jogar uma... uma sub-americana. Aí eu cheguei esse ano também com muita ilusão. Muita ilusão de voltar, levantar uma casa com esse clube, de... que eu amo, que eu gosto muito. Gosto muito do torcedor. Do presidente Pedrinho, que ama o clube, que é um torcedor. Então é difícil, é difícil. Agora entender que a Copa não é nossa, que a taça não é nossa. Mas infelizmente o futebol é assim. A gente não começou bem no show. Tentamos nos reponer, não conseguimos fazer o gol no primeiro tempo, mas crescimos no segundo. Infelizmente não podíamos matar o show. Mas... Eu sei que os caras aí... Tinha muita ilusão. Minha família estava todo mundo aí. Mas o futebol é assim. A gente tem que entender que... Representa uma camisa muito grande. Que hoje a gente tem que se lamentar que vai doer. Mas agora voltar a treinar, dar o melhor de nós. Tem quatro churras pela frente. E vamos dar o melhor para a Lemos, para o Cruzeiro, jogar novamente o Libertadores e... E competir para ser campeão. Porque o Cruzeiro é um time vencedor e tem que ser campeão. Não, é difícil. O clube que estava quase na falência. Já ninguém mais acreditava. E chegar numa final agora a perder é muito dolorido, né? É o título que o Cruzeiro precisava. É o título que o Cruzeiro não tem já há muito tempo. E como torcedor também fica um sentimento muito ruim, né? Porque bater na trave assim. A gente não trabalha para isso. A gente trabalha para ganhar. A gente trabalha para vencer. Infelizmente hoje não fomos felizes. Não conseguimos trazer esse título para BH. Agora a gente tem que se agarrar nas coisas boas que a gente tem feito durante esse ano, né? Então assim, é um sentimento muito ruim que a gente vai ter que conviver com ele ainda até o final. Acho que vai durar muitos anos, né? Perder nunca é fácil. Mas só levantar a cabeça e amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. E seguir fazendo o nosso melhor sempre. Como minimizar esses erros, Matheus, agora? Tem Grimmel aí na frente. Tem um monte de coisa para acontecer, para conseguir essa Libertadores, que é também um sonho, um objetivo. Pô, cara, pode ser sincero. Eu não consigo nem pensar nisso, porque está doendo muito essa derrota, né? A gente paga caro. O futebol pune. São coisas que acontecem ali no jogo. Acho que todo mundo entra para dar seu melhor, infelizmente. Por 20 minutos pagamos caro hoje. Tem que conviver com isso agora. É igual eu falei, agora tem que levantar a cabeça, seguir em frente. Mais quatro jogos aí do campeonato. Acabar bem para que a gente possa conseguir essa vaga para a Libertadores. Matheus, mas por que uma dificuldade muito grande para se iniciar, depois de tanta mobilização, de treinamentos, para se evitar aquilo que vocês todos sabiam que o Racing era forte, e eles acabaram fazendo em algumas oportunidades ali naquele início. Qual foi a dificuldade para se evitar isso? O que faltou para o time? Acho que, assim, para ser bem sincero, acho que ninguém entra em campo para errar, para dar o seu pior. Acho que tem que ser uma autoavaliação de cada um, até a minha mesmo, em ver naquilo que eu posso fazer diferente, com aquilo que eu posso fazer melhor, para que a gente consiga entrar, assim, é porque quando são pontos corridos, é mais fácil para tu correr atrás. Então, um jogo de final como esse, é igual eu falei, são jogos de detalhes, acho que tem que haver uma autocrítica de cada um e ver onde é que errou, e aquilo que pode se fazer de melhor, para que a gente possa conseguir a nossa classificação para a Libertadores, que agora é o nosso objetivo, né? e agora tem que voltar o objetivo, voltar o foco para o Campeonato Brasileiro e tentar fazer o melhor para que a gente possa conseguir essa vaga. Está aí, Matheus Pereira, o último a passar por aqui. Valeu, estamos juntos. Ah, sim, é difícil. É igual eu falei, a gente trabalha para ganhar, para ser campeão, a gente se dedica para caramba todo dia, e quando chega o momento, assim, sendo um clube do coração ainda, eu já perdi algumas finais também, mas essa me doeu mais, porque é o clube do meu coração. Tentamos, demos o nosso melhor. Infelizmente, a gente sofreu por 20 minutos, que entramos mal. E futebol é isso, a gente paga caro, às vezes. Mas, é levantar a cabeça agora, seguir em frente. E olha só, família. Em uma entrevista para a Samuca TV, o goleiro Cássio disse que não achou que foi falha dele. Diz que era um lance indefensável, que não dava para ele ter feito muita coisa para evitar aquele gol, que foi uma finalização de muita sorte do adversário. E, de fato, um cruzamento que virou uma finalização, um lance muito inesperado. E, até por isso, o torcedor cruzeirense sabe da falha do Cássio, mas não está pegando tanto assim no pé do goleiro, não, porque foi um lance de muita felicidade do adversário. Mas, também, não deixa de ser uma falha do Cássio. Um goleiro com a estatura do Cássio, com a distância que a bola veio para o gol, dava para o Cássio fazer o que ele quiser. E eu vou colocar agora aqui na tela para vocês as falas do Cássio para a galera da Samuca TV. Cássio, o que dizer da perda desse título aqui, depois de toda uma mobilização, uma concentração e um torcedor que vem para tentar voltar para BH com esse caneta? Ah, cara, acho que a tristeza deles é a mesma tristeza que a nossa. Nossa vontade de ganhar é a mesma que a deles. Infelizmente, não conseguimos esse título tão esperado. Acho que era um título para coroar eles por tudo que tem acontecido nos últimos anos do Cruzeiro e a gente poder chegar a uma final novamente com o Cruzeiro, colocar o Cruzeiro no lugar onde você merece, que é brigar por títulos. E é muito frustrante quando você não consegue o objetivo. É triste, não tem muito o que falar, foi recente, aconteceu. Então, é um sentimento de tristeza. O Diniz falou que foi treinado muito aquele tipo de jogo do Racing, do gol anulado, depois do segundo gol. O que aconteceu ali que não conseguiu encaixar, mesmo diante de tanto treinamento, Cássio? Cara, esse tipo de jogo, a gente... É jogo uma partida só. Quando tem menos oportunidade, nós devemos para o adversário, mais fácil vai ficar. Infelizmente, aconteceu, mas é um jogo coletivo. Quando se ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. A frustração é total de todos, o chateamento, a tristeza. E eu acho que serve de aprendizado para a gente, no futuro, fazer outras finais e ser vitorioso. O primeiro gol ali, Cássio, o que te enganou ali no lance? O que você poderia ter feito diferente? Qual que é a sua avaliação? Cara, não tinha o que fazer diferente. A bola caiu no ângulo. Às vezes as pessoas questionam porque o cara cruzou e foi fazer o gol. Sei lá, me fala você o que eu poderia ter feito diferente, posicionamento. Ah, estava adiantado? Não estava. Estava posicionado na posição que é. Infelizmente, foi na minha vez que o cara acertou um chute, foi cruzar e acertou no ângulo do outro lado. Não tem muito o que falar porque não tem muito o que fazer. Eu sou um cara muito tranquilo. Quando eu erro, eu assumo meus erros. Eu sou bem de boa contra esse sentido. Mas o cara foi muito feliz e, infelizmente, foi na final e contra nós. O Cruzeiro tem quatro jogos aí para tentar buscar esta vaga na Copa Libertadores. Como assimilar isso rápido em meio a uma dor da derrota? Acho que hoje vai ser muito difícil, amanhã também, mas a partir de segunda-feira nós temos que reagir. Temos que embustar quatro partidas em casa. Tentar fazer um grande jogo contra o Grêmio, buscar uma vitória para nos mantermos lá na parte de cima da tabela e na zona de classificação para a Libertadores, porque a gente sabe o quanto a Libertadores é importante para o ano que vem. Muito bem, está aí o Cássio. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!